Vamos lá, vamos fazer a nossa atividade do caderno. Na atividade do caderno, a tia colocou as questões, algumas questões relacionadas às escolas, né? Sobre os tipos de escola, sobre os ensinos, que a tia já passou, né? Mas aí eu coloquei só como reforçozinho, vamos lá. Primeira questão, complete as frases usando as regras de educação. Quais são as regras de educação? E a mamãe ensina em casa, quando a gente... Obrigada, por favor, com licença. Com licença, desculpa. Ó, outra palavrinha. Existe o nome obrigada, preste atenção. Geralmente, a gente usa muito isso. Quando se trata do sexo masculino ou feminino. Quando a gente, nós meninas, temos que falar assim, obrigada, certo? E os meninos, obrigado, certo? Tia, mas está errada se eu disser obrigado ou não. É porque, geralmente, quando se trata de ser feminino, a gente usa muito obrigada. Lembra lá do artigozinho que a tia falou do gênero? Masculino e no feminino. Então, feminino usa-se obrigada. E masculino, obrigado, certo? Vamos lá. Letra A. Ao encontrar uma pessoa dentro da escola, digo sempre. Lembra que a Tia explicou quando eu chego na escola? Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não é assim? Porque se eu chegar na escola, a tia Jô vai estar lá. Qual é a primeira palavra que ela usa? Boa tarde. Boa tarde. Aí, se eu passar e eu não responder? E aí? Quem foi mais educado? O zelador, a porteira ou o aluno? O aluno. O aluno. Então, prestem atenção. Independente da pessoa responder ou não, usem sempre essas regrinhas da educação. Porque é muito bonito. Independente se você passar por algum lugar e você disser assim, Oi, e a pessoa não responder. Quem foi mais educado? Foi você ou a pessoa que não respondeu? A pessoa. A pessoa que não respondeu. Então, não se sintam constrangidos quando vocês usarem essas regrinhas de educação em qualquer ambiente e algumas pessoas não responderem, certo? É normal? É normal, tia. A gente vai ouvir isso, mas não se amedrontem e continuem usando as regrinhas de educação em qualquer situação. Se for pedir para alguém fazer alguma coisa independente, peçam, por favor. Pega ali para mim, peçam sempre usando essa palavrinha mágica, certo? Então, ao encontrar alguém, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vocês vão usar o que vocês acharem melhor. Boa tarde. Boa tarde. E o próximo, qual é? O próximo. Acontecendo algo de errado com prejuízo para qualquer pessoa, devo pedir... Desculpa. Desculpa. Não assim, tia. Prejuízo. Eu vou passando, a pessoa está com a bandeja, eu derrubo. Não vai acontecer o prejuízo. Não caiu a bandeja, caiu os copos, ou qualquer outra situação. Muitas vezes, até na escola mesmo, às vezes, tia, um menino da outra sala, vinha correndo e trombou em mim. Será que ele trombou porque ele quis? Mas ele deve um pedido de quê? De desculpa. Por quê? Porque ele veio correndo e não prestou atenção que nós estamos em um ambiente escolar, não estamos em um campo de futebol. Não é isso? Então, ele deve pedir desculpa. Vamos ver o caso. Um. Uh, é só para ver o outro. Um. Desculpa. E aqui é o quê? Coloca de licença. Com licença. Colocaram? Com licença. Vamos para o próximo. Com licença. Tá bom. Se vou dar um recado e encontro pessoas conversando. Ó, lembre-se sempre desse detalhe. Se a gente for passar e tiver duas ou três pessoas na calçada e a gente quer passar pelo meio. A gente não deve passar pelo meio de vez. A gente tem que pedir o quê? Com licença. Com licença. Ó, se vou dar um recado e encontro pessoas conversando, peço com licença. Certo? Não, eu não conheço. Licença. Com licença, moço, moça. Certo? Com licença, Lata. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Segunda questão. Escreva o nome dos objetos que encontramos. Aí deu a sugestão. Nossa, na sala de aula. Quais são os objetos que nós encontramos na sala de aula? Ah, a gente encontra o livro. Encontramos livros. Quadro. Lápis. Quadro. 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 Lousa. Quadro ou lousa. Livros. Livros. Porta de água. Lourde. Livro. Lourde. Carteiras, né? Carteiras, né? Nós nos sentamos. Carteiras. O que mais? Carteiras? Carteiras. Cadeiras. É a mesma coisa. Tem a carteira, que é a carteira de colocar dinheiro, e tem a carteira, que é aquela da gente sentar, porque tem aquele suportezinho para a gente colocar do caderno. Cadê? I. I. S. É. Vígula. Vígula. C de casa. C de casa. A. A. B. É. É. É ou é, Raimundo? Diminou esse B, Raimundo? Na biblioteca, o que podemos encontrar em uma biblioteca? Livros. Livros. Podemos encontrar o que mais? Computadores. Computadores. E? E membro de cadeiras. Estantes, né? Não. É, estantes também. Coloca aqui. Vamos embora. Um. Um. Dois. Dois. No pátio. O que podemos encontrar no pátio? Pimpolinho. Brinquedos. Pimpolinho. O que mais? O que mais? A cantina? É, a cantina fica próximo, né? Mas assim, no ambiente do pátio, nós encontramos brinquedos, né? É. E se a gente for colocar os nomes, são alguns, né? A gente colocou brinquedos que estão relacionados a todos os brinquedos que tem lá, né? Tem. Mas você pode botar, pula, pula, escorrega, certo? A Tati colocou só o nome mesmo. Brinquedo. E eu ainda não afei, calma aí. A Tati está esperando. Dá para continuar a resposta correta, tá? Para viver uma união na escola, é necessário não se preocupar com o próximo, desrespeitando, ter respeito e ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Responde. É ok. É ok. Sim. Para viver uma união, é necessário o quê? Não se preocupar com o próximo ou ter respeito e ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Coloca aqui. Aqui. Aqui? Não. Aqui é ok. Não se preocupar com o próximo, desrespeitando. Não. É isso daqui. Já? Já? Mamãe. Olha o meu. Tia. Oi? Terminei agora. Mas eu já posso ir para a terceira questão que eu já sei. Marque a resposta correta. Para vivermos em harmonia na escola, é necessário o quê? Não se preocupar com o próximo, desrespeitando. Não. Ter respeito e ajudar o próximo. É. Então, para a gente viver em harmonia, a gente tem que respeitar, né? Sempre, sempre usar esse termo. Respeitar o próximo. Desenhe ou pesquise figura de pessoas em atitudes de respeito. Se não encontrou a figura, você vai desenhar alguma atitude de respeito entre as pessoas. Como assim, Tia? Eu posso fazer? Uma atitude de respeito. Eu ajudando meu colega quando cair. Eu ajudando meu colega até mesmo na sala de aula. A tia está lá dando suporte a todos vocês. Mas tem uma criança que está mesmo sufocada com dúvida. Tia, eu posso ajudar como aluno? Pode sim. Se você aprendeu, pese a ajudar seu colega que ainda está com dúvida. Tia, só a professora. A professora explicou. Mas enquanto a tia chega lá, o outro colega pode ir lá dar um suportezinho ao colega que ainda não conseguiu entender. Pode. É uma forma de respeito. é porque ele foi lá e respeitou a forma como o outro colega ainda não tinha compreendido o assunto. E como ele compreendeu, ele respeitou e pediu permissão para a professora para ir lá e ajudar o colega. Foi uma forma de respeitar. Não é assim? Eu já terminei. Posso sair? Pode sim. Você pode fazer o desenho. Uhum. Eu não vou fazer o negócio de culinária. Agora já saiu. Coisa. Forno. Clarissa? Clarissa? Cadê a 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 Clarissa?